É um sonho, né? Ó, chegamos aqui diretamente no Mineirão. Misericórdia, meu filho. Eu tô me incrementando e eu não tô acreditando, não. A primeira vez que eu vou entrar no estádio de futebol e vai ser pra ser chutinho no meu coração, Flamengo, Camarote. Ixi, será que eu vou conhecer o homem de pertinho? Ah, eu tô dentro do... Eu tô ofegando, o coração tá batendo 492 por hora. Arritmia, cadê, cara? Jesus. E aí, será que como é que tá, hein? Como é que tá? Coração, como é que tá? Dué, dué, não tô acreditando, não. Ixi, meu Deus do céu. É o empresário, hein? Eu tô me incrementando em Douglas. Ai, meu Deus. Arritmia, bate... Ai, ia cair, né, agora. Jesus, olha. Tu é do... Ixi, misericórdia. Isso pra mim vale mais do que qualquer dinheiro, pô. Tu é doida, ave maria. Iiii, é o empresário. Pô, eu não tô decreditando, não. O jogador vai entrar ali, ó. Ixi, gente. Se eu vier que eu vou rodar um cheiro na pinja... E aí, ó o homem, ó o homem. E é um guardião, hein? Olha. Estudou ali os caras, ó os homens. Pressão. Nego, rim, barão. Ó a cabeleira de arão. Não tem indução. Se quiser, já vou conhecer Gabigol. Já fiz a tchuca e tudo. Já passei um perfumesinho e tudo. Já tô todo quente. Ele gastou um frasco de uma mina nele. Eu já passei três litros de um inimigo. Já fiz a tchuca assim, parece que aconteceu algo entre eu e ele. Tá certo. Pelo amor de Deus, eu tô me trementando e eu. Ó a vida, a vipira, a vipira, a vipira. É o indo-flaminha, é? Como é? Não, 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 não. David Green, hein? David Green! David Green! Que bola, d***! Porra! Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Porra! E aí, ó, vale a vipira, 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 vipira. E tem gol dele, não tem jeito. Hoje tem gol do Gabigol, estesa, tudo. Ah, meu Deus do céu. Rapiz a tchuca, Gabigol, já vou dar pra você. Primeira vez no estádio de futebol, assistindo o jogo pro Megano. Quarto de sinal da Libertadora. Gol do Gabigol. Tu é doido, né? Rafael Maria, eu tô sonhando. É o amor, rapaz, menino, é o belichão. Meu gol! Ontem pra me dar alegria, meu Deus! E ao empresário! Esqueça! É pra lá de cima. Eu gosto desse tipo de trader. É oito a dois. Oito a dois. Tu é pequente, tu é pequente. Quanto é doido. Tu é pequente. Tu é pequente, tu é pequente. Primeira vez no estádio, 4x1. É o empresário do pé quente. É o empresário do pé quente. Tchau, tchau.